Esse é a Funk Fluente Quem não conhece tá sem internet, pô Vou fazer fumaça Sem neurose, sem stress Tudo sei que passa Mais uma bomba, mais um beck A mentir da gata Último romântico Pai de uma serenata Quero tolas de rosas na banheira Ela já sabe que Mas é de carreira só Mas ignora o protocolo Gata, relaxa, vou te encaixar no meu colo É que a fumaça Te deixa mais leve, calma, baby Dá um trago que não sou pro tudo passar Sem amor, tô tipo um cão de raça Pode falar Gostar de gêmea é meu nome Porque eu for isso e te fazer gozar Suas amigas Dizem que me odeia, hipó E stories, levou pra cá Calma, adrenalina e emoção Não derruba nenhuma gola Adoro uma diversão Se tem que se amar em mim Mas por hoje, cê é minha mulher Só não explana pra mim Se não há mais uma no meu pé Gosta de uma louca Tatuado com a cara de mau Faz pico na selfie Tira foto com meu parafão Vou fazer fumaça Sem neurose, sem stress Tudo sei que passa Mais uma bomba, mais um beck Vou fazer fumaça Sem neurose, sem stress Tudo sei que passa Mais uma bomba, mais um beck A mentira gata Último romântico Pá de uma serenata Pétalas de rosas na banheira E ela não me deixa em paz Toda mulher dela vem por cima Sou o cara que te satisfaz Mais vizinha de do que nem continua Deixo você em trans Enquanto nós dois transa Relaxa minha menina Esquece um pouco do passado Viva o presente e viva a vida Entra na nave, já lacra os vidros Sete e segura quando tá comigo Cara na cara, pele na pele Suando com ar condicionado frio Tive um déjà vu Dessa cena antes Meu nome fez na tattoo Me conhece de antes Me chamam pra F1 Me senti importante Com a gata do olho azul E da bunda gigante Vou fazer fumaça Sem neurose, sem stress Tudo sei que passa Mais uma bomba, mais um beck Vou fazer fumaça Sem neurose, sem stress Tudo sei que passa Mais uma bomba, mais um beck A mente tá gata Essa é a Funk Fluente Quem não conhece tá sem internet, pô Eu vou fazer fumaça Eu vou fazer fumaça Eu vou fazer fumaça